Estamos de volta, hoje nós estamos conversando com João Nunes, Cristina Lodge, sobre o livro Mãe Coragem, com o subtítulo Convivendo com a Síndrome de Williams. Bom, vamos falar um pouquinho de como foi esse processo, né Cristina, de escrever o livro, porque há quem, você estava aqui nos contando, que há quem pergunte se o livro foi psicografado, né? Que na verdade não é um livro espírita, é um livro para qualquer pessoa. É um livro que está ajudando pessoas a entender a situação que muitas vivem e não sabem o porquê e o que estão passando. Sim, essa pergunta já aconteceu, mas na realidade, durante todo o processo de escrita do livro, eu e a Jo tivemos uma sintonia muito grande. Não teve nenhum momento em que a gente tivesse uma discordância que tivesse algum contratempo, nada. A coisa veio fluindo muito, muito bem e a Jo, ela tinha esse roteiro, esse enredo desse livro na cabeça dela. Ela sabia cada capítulo, o que ela ia colocar lá. Eu falo até que foi muito fácil escrever esse livro, né? Foi um presente para mim, a primeira oportunidade que eu tive de escrever um livro com uma pessoa como a Jo. Para mim foi uma beleza. Mas, de qualquer maneira, aconteceram várias coisas durante a escrita do livro, na qual eu percebi, até por ter um conhecimento da doutrina espírita, que eu fui muito inspirada para escrever. Muitos momentos do livro eu tive essa inspiração. Inclusive, quando nós terminamos o livro, houve uma coincidência muito grande, que nós terminamos, nós escrevemos fim no livro, exatamente no dia e na hora em que a Jéssica faria 23 anos. Então, todas essas coincidências, todo esse processo que a gente passou... Que não é por acaso, né? Claro, não existem coincidências, né? Nada é por acaso. Me leva a crer que a gente teve mesmo um amparo muito grande para a escrita. Porque é uma coisa importante, é um tema importante, para ajudar a sociedade. Então, a Jéssica veio como um instrumento de colaborar com outras criaturas que estão passando, ou que passarão por essa situação. Sim, e a Jô, inclusive, teve questões muito bacanas, né, que ela descreve no livro, sobre um sonho que ela teve, né, sobre uma palestra que ela tinha que dar e que ela não tinha o material. Então, todos esses indícios levam, né, a essa questão dessa inspiração que ela foi tendo, e depois eu fui envolvida junto com ela, e aí veio o processo do livro e foi muito bacana. É, que é uma coisa que não é para a gente encarar como um misticismo, mas como a realidade da ajuda espiritual que existe. Sim, sim, exatamente. Foi o tempo inteiro eu sabia que a gente estava sendo amparado e estava sendo ajudado. Por quê? Para mim era uma responsabilidade muito grande esse livro, porque eu nunca tinha escrito um livro. Eu tive esse convite da Jô, que é uma pessoa que tem um trabalho gigantesco por trás, e eu sabia da importância que esse livro teria não só para ela, mas para todas as mães e para todas as famílias com pessoas com síndrome de Willis. Então, era de uma responsabilidade muito grande para nós duas, né, que esse livro fosse tocar ali naquele ponto. E a gente está percebendo isso agora com o resultado, né, Jô? As pessoas dando o retorno para a gente do trabalho. E esse livro, Jô, está em livrarias comuns, é isso? Não, né? Como é que a gente tem acesso ao livro? Olha, nós temos uma fanpage no Facebook, que é só colocar lá Mãe Coragem, que aparece. Tem a Asabeça, que pode comprar online, né? www.azabeca.com.br E, assim, nós já conseguimos vender mais ou menos 700, né, Cris? De boca em boca entre os amigos. E todo dia nós temos muita encomenda. Todo mundo que lê fala que não consegue parar de ler. Verdade. Que parece que eu estou do lado contando a história. E esse livro, ele tem uma causa específica. Graças a Deus, nem eu, nem a Cris, a gente não precisa do dinheiro desse livro. Por enquanto. E pelo menos eu. E esse livro é para a minha, para a causa de Williams. Porque eu tenho que viajar o Brasil inteiro. Porque com essa história, depois que eu fundei a BSW, a ideia era aqui em São Paulo. Mas ela é brasileira. E eu tenho famílias do Acre, no Rio Grande do Sul, de Belém, do Iaupó, que é o Juí. E eu preciso de dinheiro para poder viajar, para poder se hospedar em um hotel, tudo. E aí, toda a renda desse livro é para essa causa. Certo. E você faz palestras também, né, Jô? Do palestras. Hoje mesmo, eu estava dando um curso de formação para professores. Então, mas aí, como nós podemos ter acesso também às suas palestras? Pelo mesmo site? Sim, pela mesma coisa. Sim, pela encoragem, sim. E tem o site da BSW, que é a Associação Brasileira de Síndrome de Wilha, que é www.swbrasil.org.br. Lá tem muitas histórias, tem o relato da Jéssica, que é um capítulo de um outro livro que a Jéssica escreveu, que está disponível lá, e tem tudo o que é Síndrome de Wilha e todo o nosso contato. Pois é. Se você tiver dúvida, você coloca lá no Google, né? É, Síndrome de Wilha. Síndrome de Wilha. É uma associação brasileira de Síndrome de Wilha. Williams, com M no final, MS, né? Que você vai ter acesso às informações, não é isso? Bem, todas as informações. Bom, meninas, é uma pena porque o tempo é pouco, né? Poderíamos ficar aqui falando muito mais. Mas o livro tem informações, a Associação dá informações, colabora, ajuda, não é isso, Ju? Então, nós queremos agradecer muito. Quando tiver o próximo livro, voltem para contar para nós. O próximo vai ser As Aventuras da Jéssica. Muito bom. Porque eu quero contar todas as coisas engraçadas que eu vivi e para as pessoas verem o tanto que eu fui feliz. Até hoje eu não consigo ficar triste lembrando da Jéssica, porque a Jéssica só era alegria. Então, eu quero dividir também isso com as pessoas. Muito bem. Eu acho isso muito importante, né? Sim, sim. Isso aí você põe bastante no livro. Eu acho isso... É um presente. É um presente, né? Muito obrigada, Cristina, pela sua indicação. Pelo espaço. Obrigada, Jô, por esse trabalho extraordinário que você faz, né? E que nós possamos estar novamente juntas para uma outra situação. Se você tem alguma sugestão, escreva para nós. Repensar arroba tvmundomaior.com.br Eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri